Queimadas na Amazônia, óleo nas praias do Nordeste, poluição do ar. Os impactos causados ao meio ambiente estiveram em destaque ao longo de todo o ano. Na busca por uma solução efetiva desses problemas, a última edição de 2019 dos fóruns permanentes da Unicamp colocou aos participantes a seguinte questão. O que podemos fazer por um mundo mais sustentável? Com o tema governança e sustentabilidade, o evento reuniu pesquisadores, empresas e membros do poder público para debaterem quais as responsabilidades de cada um nesse processo. Os desafios não são pequenos. Em relação aos próprios problemas ambientais, evidentemente as mudanças climáticas que hoje são o tema talvez mais emblemático pelos dilemas em que nossa sociedade antes tem ser manovrado de alguma forma, porque mostra um pouco os limites que temos, que são nos dados pela própria natureza, pelas transformações que ocorrem nos ecossistemas e que nosso modo desenvolvimento se mostrou cada vez mais prejudicial para essas bases ambientais ecológicas que dão sustentação à nossa moda de desenvolvimento. Todos concordam que ações concretas são necessárias, mas o que então precisa ser feito? E quem deve tomar essa liderança? Foi pensando nisso que a professora Esther Dalpós, da Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, propôs essa discussão. Então, as inquietações a respeito desse fenômeno chamado sustentabilidade, vem do fato de que nós estamos em uma situação crítica. E como eu comentei agora há pouco com o professor Klaus nesse evento, não temos tanto tempo. A Revolução Industrial já tem 300 anos de preparação, antes disso toda a economia política do chamado mundo europeu e que provocou a situação de insustentabilidade que vivemos, precisaria evoluir agora rapidamente para uma situação de sustentabilidade. Há uma agenda oculta, uma parte oculta, uma parte explícita, ela sofre ações e investigação e discussão por parte de muitos atores, em especial a academia, mas alguém precisa dizer assim, qual é essa agenda? Nesse ponto é que entra a ideia de governança, conceito presente em todas as atividades do fórum e que foi destaque na palestra de abertura ministrada pelo professor Klaus Frey da Universidade Federal do ABC. O termo chama a atenção de que todos têm responsabilidade na preservação do planeta e que governos, empresas e instituições precisam trabalhar em equipe. A governança, a princípio, um dos pontos fundamentais é que a gente não olha mais apenas para o governo, ou seja, que as políticas públicas, que nosso planejamento seja algo compartilhado com a sociedade, com a sociedade civil, com o setor privado também, supondo que as políticas e as transições para o mundo sustentável, como é o lema deste encontro hoje, deveria ser resultado dos esforços coletivos de todas as pessoas envolvidas e todas as pessoas e grupos, setores potencialmente afetados. Durante todo o dia, os palestrantes discutiram questões como modelos de desenvolvimento e ações para garantir a segurança alimentar e hídrica das cidades. Os participantes também puderam conhecer o que já é realizado fora da universidade para atingir esses objetivos. Cristina é superintendente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Sabesp e pôde apresentar os trabalhos da empresa realizados na Grande São Paulo. Para ela, o contato com as universidades favorece a inovação. A gente julga que isso é de extrema importância para a gente fazer a inovação em rede. As pessoas sozinhas não conseguem todo o sucesso que você precisa nos projetos se você não tem interação com esses diversos atores. Então a gente procura sempre trazer para dentro da empresa, para, por exemplo, a universidade sentir exatamente qual é a angústia que a empresa tem com um determinado tema, para entender a fundo. Sem a participação de empresas que fazem operações, por exemplo, de fornecimento de água e esgoto, sem as políticas públicas, os atores da politics, da política partidária, ninguém vai dar conta de fazer sozinho. Então não é para ser interativo porque é só bonito. Também é bonito, mas seria ineficiente. Então eu acho que as competências da universidade são muito tecnológicas, são muito em pensar como reorganizar cadeias de produção, cadeias de distribuição, relações contratuais que têm um impacto menor das atividades humanas. As discussões de como cada pessoa pode contribuir são importantes principalmente em um período em que o espaço para a participação das pessoas vem sendo reduzido. Então a gente está vivenciando uma tendência a posições mais populistas, o nacionalismo vem ganhando força, importância, parece que se acredita menos na cooperação, no diálogo entre os diferentes setores. Eu vejo isso como o ponto mais grave, mais complicado para o nosso futuro. Nós vamos ser cada vez mais confrontados com problemas que exigem soluções mais coletivas. Estamos recredindo, eu entendo, na política ambiental por algumas décadas agora. Para isso, é importante que mais pessoas se envolvam não só nas discussões, mas em ações práticas. A professora Esther explica que já existe uma agenda em elaboração e que todos os interessados podem ter acesso a ela por e-mail. O endereço é este que aparece no seu vídeo. Eu, de fato, gostaria de ter a difusão, gostaria de enviar ao número máximo de interessados, de partes interessadas, essa agenda para crítica e para discussão ponto a ponto. Nós vamos detalhar essa agenda de maneira que ela fique muito mais rica e muito mais útil para endereçar as possíveis soluções. Este foi o último fórum permanente do ano. A chamada de propostas para 2020 já está aberta e vai até 2 de março. O formulário de inscrições está disponível no site da Diretoria de Cultura da Proec.